Oi gente, hoje eu não vou aparecer, mas vou ensinar pra vocês um modelinho novo de máscara 3D pra você fazer aí pro final do ano, pro natal, tá se aproximando e temos ainda que usar a máscara, né? Esse modelo aqui você pode fazer qualquer cor para combinar com a sua roupa, pra você dar de brinde, pra você vender porque ela fica muito linda. Ela é fácil de fazer, aqui eu usei o bordado inglês de 5 cm você pode usar o bordado inglês, ele um pouco maior, tá? Mas ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar com essa barrinha aqui então, esse tamanho foi o que eu achei mais bonitinho, porque ele fica assim, ó, fica bem escondidinho e o diferencial também é que você pode deixar o tamanho do elástico à vontade aí pra seu cliente, pra você presentear então você deixa o tamanho assim, ó, à vontade, tá? Porque ele passa aqui dentro então, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui o molde, que eu vou deixar aqui disponível em 3 tamanhos P, M e G ó, e deixa eu dizer uma coisa pra você, quando você pegar o molde, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Rose, eu peguei o molde, ficou bonitinha dá um feedback pra mim, que eu vou adorar saber então você vai pegar o molde, você vai imprimir em folha de papel A4 o tamanho desejado pega dois pedacinhos de tecido 100% algodão, tá? e aqui eu vou usar esse bordado inglês de 5 cm, ó como eu disse pra vocês, esse tamanho foi o melhor que eu achei aí o que é que você vai fazer? você vai pegar e vai na máquina e vai costurar só aqui em cima, ó só aqui na bordinha eu vou fazer isso e mostro pra vocês prontinho, aí aqui eu vou passar uma costurinha aqui bem na bordinha, só aqui em cima ó, direito com direito e vou costurar passei a costura aqui, aí agora eu levanto essa parte aqui, ó assim, aí venho com o meu bordado inglês, ponho ele aqui, ó eu ponho ele aqui, arrumo bem direitinho e vou prender, ó aí eu jogo essa parte aqui, ó, pra ver se aqui tá bem certinho, tá? arruma aqui assim, ó porque depois eu vou passar outra costura aqui em toda a volta então agora eu vou prender aqui meu bordado inglês pego aqui, ó, e vou costurar ó, prontinho, gente passei a costurinha aqui bem na bordinha aí agora eu vou jogar essa parte aqui, ó pra cá vou arrumar aqui assim, ó e vou passar a costura em toda a volta ó, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, ó essa parte aqui, ó, tem que ficar assim, tá? rente com isso aqui, ó ele não pode ficar assim e agora eu vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui para virar vou pegar aqui, ó e vou costurar ó, prontinho, gente fiz a limpezinha aí agora eu vou dar alguns piques aqui, ó cuidado pra não cortar a linha, tá? ó, prontinho gente, dei alguns piques aqui aí agora eu vou virar aqui, ó e em seguida eu vou lá no ferro pra quebrar essas costuras ó, prontinho, gente ó, prontinho, gente fui no ferro quebrei todas as costuras fica aqui assim, ó eu não vou passar uma costurinha aqui em cima, tá? mas se você quiser você vem aqui, ó e passa eu não acho necessário mas se você quiser tudo bem eu vou passar uma costurinha só aqui na bordinha pra poder fechar aqui, ó aí eu vou pegar aqui, ó e vou costurar ó, prontinho, gente passei essa costurinha aqui na bordinha e deixou fazer um convite pra vocês, ó se você ainda não conhece o canal Arte de Paninho aproveita, se inscreve comenta, compartilha que eu tenho certeza que você vai adorar porque tenho mais de 700 vídeos aqui pra vocês então, esse é meu convite, tá? aí agora eu vou pegar aqui, ó e vou passar uma costurinha também aqui, ó eu vou pegar e vou costurar ó, prontinho, gente passei essas duas costurinhas aí agora eu vou pegar aqui assim, ó eu vou pegar essa ponta aqui, ó e vou colocar ela assim, ó e aqui ela tem que ficar reta, tá? você arruma aqui direitinho, ó o outro lado a mesma coisa você vai pegar aqui, ó e vai colocar ela reta aqui, ó e ela fica assim aí você agora vai pegar um pedaço de elástico aqui tem aproximadamente 30 centímetros ó aí eu levo essa parte pra cá, ó e essa outra aqui, ó eu ponho aqui arruma bem direitinho aqui, ó e vou costurar e aí Ó, prontinho. Fiz um lado, aí agora eu vou fazer o outro, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Põe o rente aqui, ó. Arruma bem direitinho. Esse outro também, ó. Aí, pega o elástico, põe aqui dentro, ó. E essa parte você vai trazer pra cá. Aqui assim, ó. Arruma aqui direitinho, ó. E agora eu vou costurar. E agora. E agora. Ó. Arruma direitinho, olha como é que fica, gente É só ir no ferro, quebrar todo mundo E essa parte aqui, ó, fica bem escondidinha aqui, ó Tá vendo aqui? Ó E aqui o elástico fica solto pra você dar pro seu cliente Dar de presente, de brinde O tamanho que a pessoa achar melhor A pessoa que vai aqui, ó, amarrar Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir e comentar É a maneira de vocês estarem me ajudando Pra eu poder trazer mais conteúdo pra vocês Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!